Elas estão aprendendo os conceitos básicos de elétrica residencial e mecânica automotiva. Como ligar uma lâmpada, um chuveiro, como trocar o pneu do carro. Eu gosto bastante de fazer coisa em casa, aquele vibe do faça você mesmo. E queria aprender mais sobre as redes elétricas para fazer com segurança, se for fazer alguma coisa com eletricidade. E eu sempre achei muito importante ter maior conhecimento sobre os carros, o funcionamento. As oficinas fazem parte da programação da Semana da Mulher na UFSM, organizada pelas Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas e de Extensão e pela Casa Verônica. O que a gente pensa é nessa ideia de produzir um descentramento, um deslocamento desses lugares comuns, socialmente pensado para as mulheres e para os homens. A gente sabe que hoje tem mulheres nas engenharias, nas elétricas, mas ainda é pouca representatividade. Então a ideia é pensar também as mulheres nesses espaços e poder oferecer essas oficinas que a gente possa desenvolver coisas que culturalmente nós costumamos não aprender na nossa educação. Aprender novas habilidades é sempre muito interessante, mas essa é uma atividade que vai além. A ideia é impulsionar mulheres na busca por autonomia, mostrando que elas podem muita coisa. Fazer reparos na casa ou no carro são só algumas delas. Então para a gente é muito importante até para não ficar dependendo de Ah, meu irmão faz, meu pai faz, meu tio faz, né? E a gente poder fazer as coisas em casa também. Então, para mim é sensacional, assim, estar podendo ter contato com essas coisas. A programação também contou com oficina de Muay Thai para iniciantes, com foco na defesa pessoal das mulheres. As ações no Dia Internacional da Mulher seguem com Cine Debate, oficina de boxe e, em 10 de março, com roda de conversa sobre a política de igualdade de gênero da UFSM. Música